Boa noite, gente. Estou aqui com a Camila Uniskrepski. A Camila foi uma das agraciadas com o prêmio BNDES do ano passado. A gente hoje vai fazer a terceira desse conjunto, dessa série de apresentações com a Graciadas, com o prêmio BNDES do ano passado. Então, bem-vinda, Camila. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, Fabrício. Feliz de estar aqui contigo. Então, vou falar rapidamente sobre esse núcleo, o núcleo de estudos conjunturais. Aqui é o núcleo mais antigo da Faculdade de Economia, da Universidade Federal da Bahia. E a gente combinou, quando a gente foi planejar o andamento das atividades para esse semestre, eu fiz essa proposta e todo mundo aceitou prontamente. Então, vou falar dos professores Wallace, coordenador desse grupo, o professor Elizabeth, o professor Vitor, o professor Nuno, tem um monte de gente. A Patiene está dando boa noite por aqui. A gente vai falar da Patiene hoje, com certeza. Ela foi a primeira a apresentar essa sequência. E foi uma coisa que, apesar dos pesares, apesar do ano horroroso que a gente teve em 2020, essa premiação, eu falei todas as outras duas vezes, essa premiação foi muito, muito auspiciosa. A gente teve quatro de seis mulheres entre premiados. A gente teve aí cinco de seis entre dissertações e teses entre o UFRJ e a Unicamp. E a Camila representa muito bem isso. A Camila fez graduação na Unicamp e depois mestrado na UFRJ. E essa dissertação, eu estava tentando lembrar, Camila, um pouquinho antes, de quando eu estava estudando as coisas que mais me impressionaram, que saíram como livrinho no BNDES. E eu lembro que, no meu tempo, o que eu estava fazendo mestrado, foi premiada a dissertação da Veridiana Carvalho, que é sobre restrição externa, orientada pelo Gilberto Tadeu Lima. Foi uma excelente dissertação. Foi em 2007, eu estava conferindo hoje no site. E outra que me marcou muito foi a própria premiação do Gilberto Tadeu Lima. Ali eu conheci um pouco as escolas de pensamento keynesianas, com a dissertação dele. Então, hoje, é uma honra recebê-la por aqui. A gente... Eu tive a sorte, eu contei aqui nas outras vezes, de conhecer aí três dos seis premiados no quadro geral, em contexto totalmente diferente. No seu caso, foi já por causa do insumo-produto, você estava fazendo uma apresentação lá em Juiz de Fora, no encontro internacional da conferência da IOA, foi em 2018, e depois a gente se reencontrou, a gente pôde se reencontrar em 2019 em Glasgow. E aí eu estava lembrando, até perguntando a você um pouquinho antes aqui, justamente como é que foi essa dinâmica entre os artigos que você elaborou para fazer essas apresentações lá no encontro da Associação Internacional de Insumo-Produto, vou falar a sigla, ao contrário, e como é que essa interação gerou uma dissertação. Eu fiquei muito curioso, particularmente, e acho que seria interessante você contar para a gente, começar contando para a gente um pouquinho dessa interação, e assim, de saída, claro, dizer, olha, a Camila, fazendo um mestrado, apresentou duas vezes na associação mais importante que reúne pesquisadores de insumo-produto de todo mundo na conferência internacional, coisa que eu jamais sonharia quando eu estava fazendo mestrado. Então, claro que já saiu aí com muito mérito a Camila. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente, eu agradeço. Obrigada, Fabrício. Antes de mais nada, foi, assim, sobre ganhar o prêmio, né? Foi uma alegria muito grande que eu compartilho da tua opinião. Foi uma felicidade enorme de ver tantas mulheres e centros heterodoxos representados nesse prêmio, ocupando mais espaço nos lugares de destaque na ciência econômica. Daí fico bem feliz e orgulhosa, e em especial por também, assim, coincidentemente, né, estar junto da Patiene, da Gabriela Freitas, da Lídia, que foram colegas que tiveram comigo nesse tempo, principalmente a Patiene e a Gabi, que são grandes amigas e economistas que eu admiro muito, me ensinaram pra caramba, e estarem junto nesse momento aí de celebração. mas essa trajetória da produção da dissertação mesmo, você falou, ela passa realmente por esses encontros, principalmente esses encontros internacionais, mas na verdade, a ideia dessa dissertação começou numa disciplina, foi fazendo um trabalho pra disciplina de mudança estrutural, da TFRJ, a Esther Dweck, que acabou sendo uma das minhas, dos meus orientadores, deu essa parte de insumo-produto, e achei legal, fiz um primeiro exercício, e ela falou, poxa, esse trabalho ficou legal, vamos tentar mandar pro congresso. E aí que começou, traduzir, elaborar, tentar aprimorar o trabalho pra mandar pro congresso, acabou sendo aprovado, e daí eu acabei, assim, meio que o ritmo da dissertação sendo ditado por sequências de encontros, assim, tanto na própria UFRJ, alguns encontros internos, até teve um encontro o IEA, que é entre a Unicamp e a UFRJ, que eles começaram a fazer de uns anos pra cá, e também tentando chegar nessa segunda participação do congresso internacional. Mas nisso, de ir pra levar a dissertação meio que em processo pra vários congressos, eu acho que foi fundamental pro trabalho acabar chegando mais redondo no final do mestrado, porque a cada encontro tentava, você tenta acrescentar alguma coisa nova, e acabou virando cada uma parte a mais da dissertação, né? E, claro, além da experiência que é muito crutífera dos encontros, de você poder falar da sua pesquisa pras pessoas que também estão pesquisando aquilo, que estão pesquisando aquilo há muito mais tempo que você, e que, né, ouvir o que tem de novo, o que as pessoas estão discutindo, tem a questão de que você acaba tendo que revisar tudo a cada vez que você vai participar de congresso, né, tanto, né, eu como meus orientadores, né, o Sérgio Dweck e o Fábio Freitas, né, cada vez que eu mandar um artigo, você tinha que ler tudo, e aí você vai consertando coisas, vai melhorando outras coisas, né, e até eu pedi desculpa porque a apresentação vai estar em inglês, acabou que a dissertação saiu em inglês por conta de ter sido feita, né, nesse processo de encontros, e a, assim, acho que, não sei se tem muitos encontros de insumo produto, né, mas, assim, mais importante que a gente conhece é da Associação Internacional e aí tem que estar, né, os artigos tem que estar em inglês, e aí, nessa de ficar traduzindo a dissertação várias vezes, acabou que uma hora eu falei, não, chega, vai ficar em inglês mesmo, e aí, e aí ficou, mas, foi isso, foi um trabalho bem gradual e, estando muito bem orientada, com certeza. Com certeza. Fábio Freitas e a Esté, a gente sempre, sempre que eu posso, assim, compartilhar alguma coisa e trocar uma ideia, a Esté deve ter sido a pessoa que mais participou de bancas, eu chamando, quando eu estava ainda lá no FRN, a Esté sempre se disponibilizou, sempre acrescentou muito aos trabalhos, realmente, uma excelente pesquisadora, não só na área de insumo um produto, mas um excelente economista, realmente. Eu, então, saio, no final eu volto e a gente faz perguntas a partir do chat lá do YouTube, e aí, deixo agora, você à vontade, Camila, para você fazer sua apresentação, colocar a sua tela aqui para compartilhar e saio. Até mais tarde. Beleza. Até. Está aparecendo direitinho a apresentação? Está sim. Tudo certo. Tudo pronto. Beleza. Fabrício me pediu para fazer uma apresentação para o público de graduação, então, eu vou tentar definir bem, assim, os principais conceitos para não ficar uma apresentação daquelas que só quem já está pesquisando em sumo produto entende o que está acontecendo, mas qualquer coisa podem perguntar que em algum momento eu vou tirando as dúvidas. Bem, meu trabalho foi sobre crescimento da produção e consumo das famílias no Brasil, o período de 2000 a 2016, que era até o ano que ia à base de dados disponível, na época que eu defendi a dissertação. E é uma análise de decomposição estrutural, que é a técnica de insumo produto que eu utilizei. Eu gosto sempre de começar a falar da dissertação mostrando esse gráfico aqui, que ele traz as duas variáveis que vão ser centrais na análise, que justamente é a variação, o crescimento do consumo das famílias e da produção. E nesse gráfico a gente pode ver que foi um período de mudanças na dinâmica de crescimento no Brasil e permite a gente separar alguns períodos que vão definir a análise. O primeiro período é esse que vai de 2000 até 2003, que é um período que teve um crescimento relativamente baixo comparado com os demais anos do período e que teve contração no consumo das famílias. Aqui, em termos reais, são preços constantes, preços básicos constantes de 2010. O segundo período, que vai de 2004 a 2008, é um período que a gente caracteriza uma aceleração do crescimento das duas variáveis, tanto do consumo como da produção. O ano de 2008 até 2009, a gente analisa separado no trabalho, porque, sim, foi um ano de recessão, porém, que o consumo continuou crescendo, mas é um ano muito atípico. Se você coloca na extremidade de um período para fazer análise de decomposição estrutural, ele vai distorcer muito os resultados e vai acabar atrapalhando a gente de enxergar os movimentos que nós estamos querendo analisar. O próximo período vai de 2010 a 2014, que é um período de desaceleração do crescimento das duas variáveis, mas que ainda são taxas de crescimento positivas em todos os anos. E o último período, que é o de 2015 em diante, é o período de recessão com contração de consumo também. A motivação principal desse trabalho vem da observação de que teve uma melhora na distribuição de renda nessa década de 2000. E é um período que tem redução da pobreza, junto com esse contexto de melhora de distribuição de renda, e que tem ampliação do emprego, ampliação da formalização do trabalho também. Tiveram várias políticas do governo que contribuíram para esse cenário, como aumento do salário mínimo, políticas de transferência de renda. E também, nesse período, teve uma mudança de preços relativos relevante, que foi uma valorização cambial. Essa valorização cambial, ela tornou alguns bens industriais mais baratos em relação ao salário, o que permitiu, junto com todo esse contexto de melhora da distribuição de renda e crescimento do emprego, permitiu que o consumo se expandisse muito. E não só, o consumo não só se expandiu, como ele teve uma mudança na sua estrutura, porque teve uma parcela grande da população, que era essa parcela de renda mais baixa, que passou a ter renda suficiente para diversificar o seu consumo, consumir coisas que antes eram restritas a uma parcela mais rica da população. E aí, é claro que esse aumento do consumo, o aumento da demanda, em parte, ele foi atendido por importações, mas como a gente vai ver mais adiante, a maior parte dessa nova demanda, ela foi atendida por uma reação da estrutura produtiva doméstica, teve várias atividades que se expandiram para atender esse maior consumo. Alguns exemplos de atividades que tiveram aumento de consumo foi alimentação fora de casa, serviços de comunicação, informação, transporte, construção civil, que de certa forma são atividades relacionadas a aumento de emprego. E o crescimento dessas atividades acabou gerando empregos nessas atividades. E esses empregos, na sua grande maioria, eram empregos que exigiam uma baixa qualificação. E aí você acaba alterando a estrutura de empregos também. Você incrementa, vamos dizer, a renda novamente dessa parcela mais pobre da população, gerando uma nova melhora da distribuição de renda e reiniciando esse ciclo. Os movimentos como esse são chamados na literatura de processos de causação circular e cumulativa. E uma das hipóteses que a gente vai procurar testar na dissertação é justamente utilizando as matrizes de insumo-produto tentar verificar se houve processo de causação cumulativa na economia brasileira. Os objetivos do trabalho são justamente tentar entender as trajetórias do consumo das famílias e do crescimento da produção no Brasil e também avaliar a evolução das duas estruturas entre 2000 e 2016. Entender também os determinados das mudanças estruturais observadas e, como eu já falei, identificar a presença de processos de causação cumulativa entre a estrutura de consumo e a estrutura produtiva. Para quem não conhece, a cara de uma matriz de insumo-produto carinhosamente chamada de MIP é essa daí. Esse é um modelinho esquemático que eu tirei do manual do Miller e Blair, que é o manual mais conhecido da literatura de insumo-produto, a gente vê que a matriz tem três partes e a mais característica da matriz de insumo-produto é essa que está destacada aqui em cinza, que é uma matriz de fluxos de produtos entre indústrias, um fluxo interindustrial. Daqui você consegue ver as indústrias por um sentido como produtoras de produtos e serviços das diversas atividades econômicas e lendo nas linhas pela lateral você vê as mesmas atividades listadas ali mas ao contrário, nas linhas como produtores e nas colunas como consumidoras. seria uma matriz de consumo intermediário. Do ponto de vista das atividades como consumidoras você vê o quanto que cada atividade demanda de insumos das outras para produzir os seus produtos e nas linhas é o quanto que elas de fato produziram em cada atividade. Aqui à direita na lateral tem essas colunas adicionais detalhando a demanda final por atividade e daí entra o consumo das famílias o consumo do governo investimento e exportações e aqui na parte de baixo são as linhas adicionais para os insumos não industriais que são o trabalho que entra ali vai entrar os salários impostos indiretos produtos e outros custos de capital e a partir dessa matriz você consegue calcular o valor bruto da produção e o PIB pelas três óticas pela ótica da demanda da oferta e da renda então é muito bonitinho a gente vê as identidades dentro desse arcabouço das matrizes de insumo produto tem diversas análises possíveis de multiplicadores análises de impacto e a que eu vou usar aqui no trabalho é a análise de decomposição estrutural a análise de decomposição estrutural ela é uma técnica que permite você quantificar o quanto da variação de um determinado agregado ele dependeu o quanto ele veio da contribuição de cada um dos componentes dessa variável o quanto da mudança em cada componente explica a variação do agregado e aí eu vou fazer uma decomposição para a variável consumo das famílias e outra para o crescimento do produto nessas duas decomposições a gente vai fazer uma distinção entre o consumo autônomo e o consumo induzido e assim né essa esse tratamento do consumo tanto a decomposição do consumo quanto essa distinção ela é uma das principais contribuições do meu trabalho que é uma contribuição metodológica essa 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 metodologia né ela é compatível com o modelo de crescimento liderado pela demanda e a base de dados que eu utilizei é como Fabrício mencionou é a base de dados da querida Patiene Passoni ela fez um trabalho orgulho de construir uma série anual de matrizes em sumo produto não só a preços correntes como preços constantes e tem toda um todo um debate né sobre deflação de matrizes que ela faz na tese que é super interessante né porque se você olhar na fora no site do IBGE você vai encontrar as matrizes que são publicadas oficialmente são matrizes quinquenais né e a preços correntes então para aplicar essa metodologia precisa fazer antes esse tratamento bom a fim de separar a parte do consumo das famílias que é autônomo daquela que é induzida eu usei como proxy a distinção entre bens duráveis e bens não duráveis essa hipótese assume que os bens duráveis seriam caracterizados como consumo autônomo porque eles não dependeriam tanto da renda corrente né dependeriam mais do acesso ao crédito da riqueza acumulada pelos indivíduos e que os bens não duráveis estariam mais associados seriam mais associados à renda corrente desse modo poderiam ser considerados um consumo induzido pela renda aqui já entrando um pouquinho vou entrar muito de leve nas equações para não ficar muito chato a gente tem o consumo das famílias ele é igual a parte do consumo que é induzida mais a parte autônoma e o consumo induzido é possível escrever ele como como sendo dependente de uma propensão média a consumir dos salários médios do inverso da produtividade e do próprio produto né do valor bruto da produção né uma maneira de escrever que a gente consegue abrir alguns componentes que são interessantes para analisar e aqui fica assim ficaria uma versão esquemática da primeiro nível da decomposição da variação do consumo então como é que fica isso né a variação do consumo ela vai ser igual né a contribuição da variação das variáveis induzidas que são aquelas que eu mencionei no slide anterior mas a contribuição da variação do consumo autônomo mas essa análise ela tem que ser feita com as matrizes de um produto domésticas né que são as matrizes que que levam em consideração somente de produtos e serviços feitos no Brasil aí nesse sentido como é que você interpreta né alguns coeficientes se você observar por exemplo que houve uma diminuição aqui do esse padrão de consumo que está escrito aqui é uma medida das propensões médias a consumir né você vê que diminuíram as propensões médias a consumir de uma determinada atividade produtos de uma determinada atividade você teria duas opções de interpretação uma é as pessoas né os brasileiros estão dedicando uma parcela menor da sua renda a consumir esse produto né pode estar substituindo por outro produto né ou está simplesmente cortando esse custo né ou aumentou a renda e não expandiu esse consumo proporcionalmente né mas por outro lado também poderia ser que as pessoas estão substituindo o consumo desse produto doméstico por um consumo importado que faria diminuir a proporção da renda que as pessoas gastam com esse produto doméstico para levar em conta essa questão né a gente vai fazer também né um outro um segundo nível da decomposição em que a gente destaca essa mudança no padrão de comércio que é justamente essa troca de um consumo nacional por importado e ou vice-versa né do efeito total que a gente observa nas matrizes nacionais e ainda na decomposição do consumo vai ter uma análise adicional que vai ser uma decomposição deste componente que é a mudança no valor da produção né o que que é esse componente que que tá destacado né ele é o quanto né que a mudança que o crescimento do valor da produção explica o crescimento do consumo e aí numa tentativa de investigar né a existência ou não de causação cumulativa a gente vai olhar assim vai tentar separar essa variação do valor da produção em o quanto que foi um efeito escala e o quanto que foi um efeito composição né ou seja o quanto da variação do consumo foi explicada apenas pelo fato de a produção ter crescido num determinado período e o quanto que dessa variação do consumo se deve a mudança na distribuição do produto entre as atividades aqui é a equação do primeiro nível dessa decomposição em linguagem matricial mas é só para ilustrar não vale a pena entrar muito nisso depois se alguém tiver dúvidas pode ou quiser saber mais pode entrar em contato né o Fabrício tem meu contato vou perguntar no final tem todas as equações né detalhadas e demonstradinhas na dissertação que está disponível no site do IE né da FRJ que o Fabrício pode colocar aí no chat e aqui é o esqueminha de da decomposição do valor da produção né a gente tem aqui como variáveis induzidas mudança no padrão de consumo e mudança na tecnologia né a mudança na tecnologia na verdade é uma forma como a gente está chamando a mudança dos coeficientes técnicos né que é uma matriz né que você extrai da matriz de sumo produto e que mostra que o quanto que cada atividade precisa consumir de cada outra atividade para produzir um real do seu produto né então ela mostra um pouco assim a a fórmula né a tecnologia de de produção das indústrias e as variáveis autônomos são a mudança né no consumo autônomo no investimento no gasto do governo e nas exportações também aqui no caso da da decomposição da produção a gente vai destacar o efeito da mudança no padrão de comércio para olhar os resultados aqui é um um breve detalhamento de como foi feita a endogenização né do consumo na nessa decomposição do da produção né que é uma uma técnica que foi criada pelo Miyazawa em que você coloca né esses é as propensões a consumir dentro da inversa de Leontief né e desse modo quando você roda a decomposição você consegue levar em conta os efeitos multiplicadores do consumo né que quando você deixa o consumo como sendo um gasto totalmente autônomo você perde né você não consegue levar em conta o efeito multiplicador aqui também é só para ilustrar o primeiro nível da equação e chegamos agora nos primeiros resultados como esses esses trabalhos com matriz eles geram os resultados todos matriciais então você tem que acabar escolhendo alguns recortes para olhar né aqui nesses nesses recortes que eu escolhi mostrar na apresentação tá bastante agregado né aqui por exemplo não tá todas as atividades são somadas né tá só o total da economia mas os resultados foram todos gerados para 42 atividades econômicas bom mas vamos ao gráfico né aqui tem um conjuntinho né de barras para cada subperíodo né que a gente definiu cada barra colorida é a contribuição para o crescimento de um dos componentes nesse caso aqui é da variação da produção e a linha cinza é o o valor da do crescimento médio da produção crescimento médio anual né porque a gente tem subperíodos de tamanhos diferentes né então tem que ser o crescimento médio para a gente poder comparar um com o outro a soma das barras em cada período dá esse valor aqui que está na linha cinza né olhando primeiro né as exportações são essas as barrinhas vermelhas a gente vê que elas tiveram importância grande tanto nesse período inicial de crescimento mais baixo como aqui no último né no período recessivo foi o principal componente dinamizante da economia mas a gente vê que as exportações sozinhas não são suficientes para garantir né um dinamismo mais forte né esse período inicial aqui até faz bastante sentido ele ter né essa essa exportação que foi um período de bastante exportação de commodities né e já no período aqui da crise de 2009 a gente vê que as exportações despencam muito fortemente junto com o investimento o que reflete de certa forma né um cenário de muita incerteza e de desaquecimento da economia global né por outro lado olhando agora a variáveis autônomas domésticas né a gente vê uma importância muito grande tanto do gasto do governo né como do investimento né essas são na verdade as variáveis que acabam explicando mais o ciclo econômico né o desempenho econômico nesses períodos né no na crise de 2009 a gente vê aqui um efeito muito claro né de uma política anticíclica que segura né evita uma queda ainda maior da produção e aqui uma importância muito grande dessa dessas duas esses dois componentes no período de aceleração do crescimento né a gente vê aqui por exemplo comparando o período de aceleração que foi de 2003 a 2008 com o período da desaceleração né o as exportações elas têm quase a mesma magnitude na contribuição para o crescimento então né a gente vê que não não foram uma mudança nas exportações que causaram a desaceleração né não é a principal explicação não vem daí né muito mais fortemente a gente pode dizer que foi uma redução dos investimentos do gasto do governo que que muda né o cenário aqui de um período para o outro agora esse gráfico que é análogo ao anterior só que é para a decomposição do consumo das famílias aqui fica já de cara bem claro que os salários médios e o valor da produção são as principais variáveis explicativas da dinâmica do consumo nesse período e e uma coisa uma coisa curiosa né é olhar para o consumo autônomo né que ele não tem uma relevância tão forte nesses períodos de de maior crescimento né e então isso também vai um pouco contra as hipóteses que dizem que o período de desaceleração a partir de 2010 foi uma consequência do endividamento das famílias estava muito elevado e provocou uma contração do consumo né o endividamento estando mais associado a esse consumo autônomo a gente vê que de fato ele reduziu mas que a importância desse tipo de consumo ela não era tão grande para explicar o crescimento do consumo como um todo né era muito mais importante o papel dos salários e do próprio crescimento econômico né dá uma uma pista para a gente né dizer que o consumo das famílias é muito endógeno né ele depende muito dos salários e do dinamismo econômico esse gráfico aqui ele já é um um retrato da evolução da distribuição setorial do consumo das famílias ao longo do período esse aqui era só para né para o ganho de participação que teve comércio acomodação e alimentação fora de casa e serviços financeiros de seguro e aluguéis né principalmente aqui entre 2004 e 2014 né essas atividades elas ganham bastante elas ganham bastante espaço no na distribuição setorial do consumo né parcela maior do consumo bom aqui nós temos de novo a decomposição do consumo das famílias mas agora separando três grupos de atividades e destacando ao invés dos componentes do consumo destacando o efeito total do efeito padrão de comércio né aqui nesse gráfico o padrão de comércio né mudança no padrão de comércio tá representado pela cor amarela e quando esse efeito é positivo né ou seja tá pra cima da linha do zero indica que você tá aumentando a proporção do consumo nacional e quando ela é negativa significa que você tá proporcionalmente consumindo mais importados né seria uma substituição de consumo por importados e aí assim a gente pode ver claramente que o efeito padrão de comércio é bem pouco importante ao longo de todo o período e pra todas para os três grupos de atividade né então isso reforça aquela ideia de que essa nova demanda que teve no período que o consumo cresceu bastante no Brasil foi atendida pela estrutura produtiva nacional e não vazou muito para importações essa daqui é um gráfico análogo ao anterior mas para decomposição do valor da produção aqui a gente vê que o cenário já muda um pouco né no caso das indústrias né da atividade produtiva brasileira o efeito do padrão de comércio foi bem mais expressivo né no sentido de que aumentou o consumo aí de insumos importados em relação ao consumo de insumos nacionais né sobretudo nas atividades industriais e de serviços e principalmente após 2010 né a gente vê que foi uma tendência crescente né aconteceu nesse período e aconteceu no período seguinte também e que a gente não vinha não via tanto antes né antes de 2008 aí aqui chegamos esse gráfico ele mostra aquela parte que estava em destaque né decomposição do consumo que era um destaque do componente valor da produção mudança na produção explicando mudança no consumo né aqui aquela separação do efeito escala e do efeito composição né de acordo com a nossa hipótese né um efeito composição positivo indicaria né uma chance maior né daria indícios de que ocorreu a causação cumulativa entre estrutura produtiva e de consumo né nesse caso estaria por exemplo atividades mais intensivas em salários né que empregam muitas pessoas por exemplo estariam crescendo mais do que atividades que são menos intensivas em salários e a gente verifica isso aqui para os dois períodos de crescimento tanto de aceleração como no desaceleração teve esse efeito positivo nos dois períodos recessivos a gente vê que esse efeito também foi positivo né mas nesse caso como a produção de todas as atividades foi negativa né as empresas produziram menos do que no ano anterior isso daqui significa na verdade que os setores mais intensivos em trabalho eles encolheram menos né do que a média e a gente vê que esse efeito né da composição ele é negativo só no primeiro período que era aquele período muito marcado por exportações né e as exportações brasileiras boa parte são setores extrativos minerais e agrícolas são setores que tipicamente não são tão intensivos em salários né então de certa forma a a história valida os dados né então assim temos nosso primeiro indício de causação cumulativa aqui nesses períodos mas aqui é uma análise muito assim muito agregada e daí a gente tentou fazer um exercício para conseguir mapear um pouco melhor né esse esse caminho da transmissão pelo pelas atividades intensivas em salários então o que eu fiz foi pegar as 42 atividades e classificar elas segundo a parcela do salário no valor da produção e aí né classifiquei algumas como baixa intensidade de salários média e alta e aí eu repeti aquele exercício que a gente viu no gráfico anterior para cada um desses grupos de atividades isolados então aqui em cada quadrinho dá para ver quanto que foi a contribuição do da produção em cada de cada grupo de atividades para o consumo de cada grupo de atividades e aí a gente vê que nesse nos três períodos centrais aqui né de 2003 a 2014 a gente vê que a contribuição mais importante foi justamente da produção das atividades de alta parcela de salários né contribuindo para o crescimento né do consumo de produtos que estão nessas atividades também né que seria daí uma o indício mais forte dessa da presença dessa causação cumulativa né no primeiro período né conforme visto já no gráfico anterior esse efeito aqui né da digamos da diagonal principal é bem mais fraco né concorda né com a análise do gráfico anterior que de que nesse período não tinha esse efeito não era relevante da causação cumulativa e no último período aqui recessivo a gente vê que ainda existe né que uma contribuição de 19 19% da contribuição né seria entre produção de atividades intensivas em salários para consumo dessas mesmas atividades mas assim vê que o efeito perde um pouco de intensidade porque esse já não é mais o efeito mais importante do período né então aqui apenas resumindo os principais pontos né a gente viu que nos períodos que teve expansão econômica que foi de 2003 a 2008 e 2010 a 14 a mudança estrutural né das duas estruturas né mudança a estrutura de produção de consumo se reforçaram mutuamente né olhando para a decomposição do consumo a gente percebe que o valor da produção e os salários médios crescimento dos salários médios foram as variáveis mais importantes né para explicar a variação do consumo e isso indica uma forte indogeneidade do comportamento do consumo e também vimos que teve muito pouco impacto do efeito do padrão de comércio já na decomposição da produção a gente viu que foi investimento e gastos do governo que tiveram a importância mais forte de determinar a performance da economia e que a gente viu efeitos mais importantes de mudança de padrão de comércio especialmente depois de 2010 que a gente teve vazamento aí para importações então essa foi minha apresentação estou aí à disposição para para solucionar dúvidas muito obrigado pela apresentação Camila é claro que a gente está falando de um tema e de uma análise bastante relevante para abordar esse tema então a gente já tem aqui algumas questões e eu vou deixa eu te perguntar você prefere que eu faça um bloco de questões ou prefere que eu faça uma por uma acho que pode fazer em bloco tá então vamos lá eu vou começar aqui com a questão da Patiene Patiene pergunta Camila como você relaciona os resultados da sua decomposição com o multiplicador do consumo no Brasil nesse período deixa eu continuar aqui então quando você quando se for responder pode me pedir para mostrar novamente não tem problema tem uma pergunta aqui do Ciro Fachin nosso estudante aqui da Faculdade de Economia membro do NEC pergunta tem três pedacinhos aqui são poucos caracteres que cabem aqui deixa eu começar Camila pode-se ter como hipótese que a falta de grande significância do consumo autônomo no Brasil se deve justamente ao ainda baixo nível de renda média da população que pode ter reflexos também em uma menor disponibilidade de crédito privado a estas famílias devido ao receio do mercado financeiro especialmente no Brasil em dar grandes volumes de crédito as pessoas com baixa capacidade de pagamento e aí faço a a última desse bloco de três então vou pegar aqui o professor Wallace coordenador daqui do NEC e ele pergunta o aumento do consumo de importados é resultado da deficiência estrutural da economia brasileira associada a valorização do câmbio desse período então temos para todos os pedaços de consumo aí você pode repetir essa última que eu estava aqui anotando e aqui a questão é se o aumento do consumo de importados é resultado das deficiências estruturais da economia brasileira associada a valorização do câmbio desse período beleza aí cerramos aqui esse bloco a gente volta depois ok bom vou começar com a questão da parte N sobre a relação dos multiplicadores né com com o consumo era isso é isso o resultado da composição com multiplicador eu não fiz exatamente uma análise dos multiplicadores mas dá para discutir o o resultado do padrão de consumo em doja que de certa maneira ela traduz os efeitos desses multiplicadores né a gente viu um resultado até que a primeira vista um pouco surpreendente contraditório que no período de crescimento forte né da economia entre 2003 e 2008 a contribuição né do do consumo induzido ela foi negativa e que uma coisa que a primeira a primeira vista né a gente estranha né mas né por que que você dando renda justamente para para a parcela mais pobre seria de se esperar que essa parcela tenha multiplicadora mais alta de renda que teria que dar uma contribuição positiva mas o que a gente analisou daí olhando a fundo a composição né desse né destrinchando esse componente era que o aumento da renda nesse período ele foi tão forte que o consumo acabou pegando uma parcela menor da renda que ele costumava corresponder antes né e por isso esse resultado é por exemplo no ano de crise o consumo endógeno é a variável que mais cresce né que mais explica a que mais dá uma contribuição positiva né para a variação do produto e aí nisso a gente nota também que o multiplicador os multiplicadores de consumo em geral eles aumentam em períodos de crise né então seria uma uma resposta as políticas anticíclicas né de manutenção de renda e de consumo e isso aparece com resultado bem positivo mas assim na dissertação eu não fiz nenhuma análise de multiplicadores propriamente dita e só mais essa análise digamos indireta através do consumo induzido a segunda pergunta era sobre a importância pequena do do consumo autônomo né eu diria que sim que dá pra dá pra dizer que que em parte é em parte a dificuldade tem uma menor importância né da contribuição desse tipo de consumo tem a ver com uma boa parte da população ter não ter muito acesso a crédito né mas eu eu acredito que isso até você vê um crescimento um pouco positivo vamos dizer dessa variável na década de 2000 foi de certa forma uma resposta a uma ampliação de políticas de crédito que teve naquele período né então isso né leva a gente a corroborar essa hipótese né de que tem a ver com o mercado de crédito né que são bens mais caros que uma boa parte da população não teria a renda corrente pra comprar né com a renda de um único mês né uma geladeira um fogão mas eu uma parte do pequeno impacto que tem essa variável aqui na decomposição eu também atribuo a uma questão que de certa forma de forma da forma como foi construída a endogenização do consumo que considera os serviços todos como um consumo induzido então como o consumo de serviços é relevante acaba dando um peso um pouco maior para o consumo induzido né em detrimento do autônomo e a próxima pergunta era sobre aí você pode pôr de novo por favor Fabrício ah o consumo de importados é o esse aumento do consumo de importados eu diria que sim que ele pode ter bastante a ver com um processo que que começa assim principalmente a partir de 2015 né de uma certa desestruturação assim das das cadeias industriais domésticas né que e uma falta de uma política industrial com certeza né só colabora para a gente perder elas internas né e acabar trazendo para dentro das nossas cadeias de valor cada vez mais componentes importados né e sim o o câmbio valorizado sempre ajuda né a você aumentar importações mas diria que não é totalmente determinante né visto que agora por exemplo o câmbio está super desvalorizado e a gente não vê isso favorecendo muito a indústria nacional muito pelo contrário né os últimos anos são são anos mais associados a a desmonte assim desses links internos da da indústria nacional bom aliás você falou de política industrial deve ter soado um pouco muito bem aos ouvidos do professor Wallace que tem mais uma pergunta aqui aliás hoje política industrial parou de ser tabu novamente hoje eu por acaso estava vendo um artigo da Stephanie Kelton no New York Times falando existia o termo política industrial industrial então os tempos são outros para a gente falar de política industrial mais uma vez felizmente tem a gente tem mais uma questão aqui do professor Wallace deixa eu ver se tem mais que aqui tem uma certa defasagem então como a gente está com mais essa questão eu vou lê-la e te peço Camila que você se quiser fazer depois da resposta considerações finais você já pode encaminhando aí para o final a menos que apareça algo no meio do caminho a gente já fica mais perto de encerrar a pergunta do professor Wallace aliás é bastante a resposta pode ser bastante longa mas vamos lá a partir dos indicadores apresentados o que você acha que pode ter determinado a queda do ciclo de crescimento a partir de 2011 bom o que nossos dados da decomposição indicam mais fortemente é que foi uma mudança na própria política econômica né porque como a gente como a gente viu no gráfico né o efeito das exportações é bastante parecido o que muda muito é o gasto do governo e os investimentos e aqui tá junto né esses investimentos incluem investimento público e investimento privado e a gente entende também que o investimento privado ele é em grande medida induzido pelo investimento público né então nesse período após 2011 é um período que tem uma mudança importante na uma mudança importante na política econômica e começa um processo né de mais voltado para ajuste fiscal né e mudança em diversos aspectos assim até tentando né atender demandas do setor industrial né e e acaba sendo uma coisa que até tem um artigo da Esther que ela fala sobre mas é mais sobre o ajuste fiscal de 2015 né que foi um um self defeating né um ajuste fiscal que que se autodestrói né falando de um ajuste fiscal de 2015 que foi tão forte que a desaceleração da economia foi foi tão importante que a arrecadação caiu mais do que o corte de gastos em si né meio que invalidando né o resultado do ponto de vista do resultado primário né esse esforço de corte de gastos né claro que o período de 2010 a 2014 não foi isso não foi né nessa intensidade mas a gente né já percebeu que uma mudança né na dinâmica tanto do gasto do governo como dos investimentos e isso explica bastante a desaceleração do período vou continuando aqui a pergunta do professor Wallace ele continuou conversando aqui pelo chat na época o governo comentou muito sobre a mudança dos preços das commodities no mercado internacional e aí ele pergunta isso poderia ser uma das razões bom o um boom de commodities sem dúvida quer ver o resto da pergunta ele foi acrescentando pelo menos chegou para mim sou atrasado então aqui então não sei se ele ainda deixa eu olhar no youtube ele ainda continua acho que não acho que é isso mas em 2011 é a última que tem também no youtube é essa bom então a vontade bom é desculpa me atrapalhei com a primeira pergunta era sobre as commodities já me lembrei já me lembrei então um boom de commodities ele sem dúvida é um choque positivo né para qualquer economia exportadora de commodities né a gente não não tem como negar isso né o ponto é que estava que comparando né esses períodos de 2013 a 2008 com o período de 2010 a 2014 a nossa decomposição não mostrou que esse efeito das commodities foi tão importante para explicar a mudança no padrão de crescimento né e essa desaceleração a partir de 2011 ela provavelmente teve mais a ver com você começar a relaxar algumas medidas que tinham sido feitas em 2009 né medidas anticíclicas para né em resposta à crise financeira internacional elas começam aos poucos a serem é revertidas e aí isso tem um impacto que de certa forma desacelera a economia Camila muito obrigado por ter aceito o convite muito obrigado pela participação pela disponibilidade para apresentação e para responder essas perguntas e espero que a gente consiga continuar no futuro se encontrando e com algumas colaborações num futuro que a gente espera que não seja tão distante de fim do distanciamento social e tem uma última questão chegou por aqui deixa eu ver se o Sérgio Costa tem gente parabenizando você pela apresentação mas tem uma última questão aqui do Sérgio Costa nos últimos 27 anos suponho nós tivemos duas ou três valorizações do câmbio 99 e 2015 e consequentemente tivemos a elevação da inflação ambas ocorreram após o populismo cambial não sei se o Sérgio continua aqui faz alguma alguma questão acho que não então se quiser comentar algo a respeito fique à vontade pode deixar isso pode pode também fazer suas últimas considerações caso queira beleza então a inflação no Brasil ela tem um componente cambial muito forte de fato inclusive a a a ferramenta da da Selic como uma uma maneira de você controlar a inflação ajustar essa variável ela se dá muito muito mais pelos estudos que eu tenho visto em virtude desse mecanismo cambial que quando você aumenta a Selic acima da taxa dando um diferencial para a taxa internacional você tem mais entrada de capitais você consegue valorizar a nossa moeda e aí o impacto do câmbio sobre os preços sem esse efeito sobre os preços da Selic via câmbio porque você acaba barateando insumos insumos dos produtos domésticos dos próprios produtos importados hoje em dia também o preço dos combustíveis está atrelado a uma cotação internacional então se a gente o real desvaloriza também sobe o preço dos combustíveis o que via transportes você acaba contaminando toda a distribuição de produtos pela economia então sim é fato que uma desvalorização cambial muito forte está geralmente associada a períodos de inflação mais elevada mas não 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 diria que é uma questão de populismo ou não né acho que ele retoma aqui no no final continuando a pergunta dele então é correto afirmar que a limitação que há limites ao crescimento via consumo em um contexto de desvalorização dos preços das commodities eu diria eu diria que que não exatamente que no caso do Brasil o consumo o mercado interno ele é muito importante é muito grande o consumo final o consumo das famílias é 60% do PIB né então você tem mecanismos né claro que hoje em dia quando a gente tem teto de gastos e diversas regras fiscais sobrepõem você limita muito né essa capacidade de política econômica mas assim normalmente né os países tem uma capacidade grande de induzir né esse crescimento via mercado interno e daí isso passa pelo tanto medidas de estímulo do consumo como medidas no sentido de pensar né um desenvolvimento industrial de longo prazo né pensar cadeias produtivas né mais integradas fazer o investimento público em infraestrutura por exemplo você acaba induzindo uma série de outros investimentos privados né acho que tem maneiras de você continuar crescendo mesmo quando acaba um boom de commodities mas é claro que boom de commodities é um choque positivo né o boom de commodities sempre vai ajudar o Brasil a crescer mas não é uma limitação absoluta não a gente não não depende principalmente do boom de commodities pra crescer né a gente tem uma economia interna muito grande né então a gente consegue crescer com o mercado interno se condições né mínimas forem garantidas a gente te agradeço de novo agradecendo também a todos que participaram fizeram perguntas e os que ainda verão esse vídeo tem diversas mensagens aqui te parabenizando eu vou deixar aqui com a da Patiane que foi a a nossa primeira dessa série a fazer essa apresentação um abraço Patiane querida isso e que a gente continue aumentando aí em número e qualidade as novas gerações de matrizeiros aí pelo Brasil o pessoal que trabalha com isso um produto Camila muito obrigado mesmo e até mais para os para os demais que voltarão aqui ao canal do NEC se inscrevam no canal se inscrevam nas redes sociais do NEC e acompanhem a programação que a gente tem feito esse semestre a cada 15 dias com convidados externos e alternando com apresentações de convivados de estudantes do próprio NEC que são realmente a alma desse grupo pode dizer Camila eu ia te agradecer pela oportunidade de estar aqui também de falar do meu trabalho foi um prazer foi um prazer te ver também estava com muita saudade espero que tudo passe logo a gente possa se encontrar no encontro de esse produto no próximo encontro com certeza é muito bom revê-la mesmo que por aqui até mais gente boa noite então boa noite tchau 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 tchau